A Mãe de Aneta 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 Eu vou fazer o final. A final você vai me ensinar. Você vai me ensinar, você vai me ensinar. A quando ele vai fazer? Essa parte eu, pelo menos... ...o forma foi a forma. Você trabalha em casa. E vem o cascad. E o cascad, o cascad, o cascad... ...eu não entendi. Vamos lá. 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 Vamos lá.